Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês o resultado do meu kit de crescimento de cabelo da Nirage, o mais pelo. Bom pessoal, e essa linha também, ela é uma linha bem consistente, ela é uma linha sem parabenos, ela não é testada em animais. O Proherim, ele é um estimulante capilar das células-tronco foliculares, que proporciona maior fixação do fio. E tem os extratos naturais nessa linha, que ela é formulado de 11 aminoácidos, além de alecrim, algodão, alho, arnica, arroz, aveia, bardana, broto de bambu, café, calêndula, depantenol, que já ajuda muito na hidratação do cabelo, né? Gengibre, que estimula a circulação também para estar crescendo, javorandi, rosa branca, sálvia e urtiga. Extratos naturais essenciais para o fortalecimento e crescimento e para a saúde dos seus cabelos. Então, gente, é um conjunto de entes que formam esse produto maravilhoso, que vai fortalecer e ajudar o seu cabelo a crescer. Eu usei ele mais ou menos um mês e meio. E eu usei o shampoo, a máscara, que até já acabou. Depois, o condicionador. Depois, quando eu terminei de lavar, aí eu sequei ele com a toalha. Enquanto ele estava úmido, eu passei o tônico e massageei bastante em toda a raiz. E deixei ele secando. O shampoo é transparente, ele é meio gelatinoso, ainda mais na época de frio, ele fica mais grossinho. Mas faz bastante espuma. Eu senti que ele limpa bem o cabelo, deixa a raiz do cabelo bem fresquinha, bem limpinha, para receber a máscara depois. A máscara, ela é bem espessa. Esse pote é pequeno, mas ele rendeu bastante, porque só um pouquinho você consegue passar no seu cabelo todo. Mas a minha já acabou. E o cheirinho é uma delícia. E vim, aqui não fala em ser termoativo. Então, eu não quis passar a prancha com ele no meu cabelo. Mas quando eu não usei a prancha, porque normalmente eu passo a prancha uma vez por semana. Como eu lavo duas, então eu usei uma assim e uma não. O que eu achei desse kit, gente. Eu gostei muito dele. Não dá para mostrar para vocês a raiz do meu cabelo, porque como eu tenho muito cabelo branco, ele quase não aparece. Eu estou precisando fortalecer meu cabelo para eu poder fazer as luzes de novo. Então, eu não quero cortar. E eu estou no projeto Rapunzel, por isso que eu já usei até de crescimento. Porque eu senti que meu cabelo ficou bem mais forte. Está com um brilho maravilhoso. Muito macio. Esse shampoo não ressecou o meu cabelo. Vou colocar uma foto para vocês aí do antes e o depois, para vocês verem o tanto que cresceu. O crescimento normal é de 1 a 2 centímetros, né? O meu está entre 1,5 e 2. Então, eu acho que está bom o crescimento, porque o meu cabelo sempre foi meio ruim de crescer mesmo. Você percebe que teve um crescimento lento. E loiro, né? Platinado, você sabe como é. Aí fica mais difícil ainda. Então, é isso. Eu gostei muito de toda essa linha. Eu amo todos os produtos que eu já testei da Niraj. São produtos bons, de boa qualidade e que dão resultado no meu cabelo. Então, eu quero agradecer a Niraj, que me mandou esse kit, o Mais Pelo. Eu vou deixar aí no box de informação o site de onde vocês podem estar encontrando e a página do Facebook deles. E vou deixar tudo detalhado também lá no blog, no Dicas e Toques da Loirinha, para quem quiser mais informações. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei o resultado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, dê um joinha aí no meu vídeo, se inscrevam no meu canal. E cliquem no sininho aí para ativar as notificações, que assim, toda vez que eu fizer um vídeo, você vai estar recebendo um comunicado que tem vídeo novo para você, cheio de novidades. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho